E hoje, dia 10 de julho, é o dia da pizza. Podia até ser considerado um feriado nacional, porque todo brasileiro adora. Difícil encontrar quem não se renda aos encantos dessa iguaria. E para celebrar a data, acontece hoje e amanhã no IMB em São Paulo, a oitava edição da Expo Pizzaria. Uma feira que reúne todas as novidades do setor. Agora a gente vai passar um pouco de vontade. Vamos ver na reportagem de Anali Lima. Se tem uma coisa que brasileiro gosta, é pizza. Muito difícil encontrar alguém que não fique com água na boca quando pensa na redonda. E não é só por aqui não. O alimento é o mais consumido do planeta. Não é para menos. Atualmente, são cerca de 50 mil pizzarias em todo o Brasil. 25 mil estão em São Paulo. A gente só perde para Nova York no ranking da Comilança. Nós somos o segundo maior mercado do mundo, perdendo somente para os Estados Unidos. E São Paulo é a segunda cidade que mais consome pizza no mundo, perdendo só justamente para Nova York. E para celebrar essa data, acontece em São Paulo a oitava edição da Expo Pizzaria. Uma feira que mostra as novidades do setor. Olha só essa pizza de 40 metros. Nesta edição, ela faz uma homenagem às 32 seleções que participaram da Copa do Mundo na Rússia. Nesta feira, é impossível não ficar boquiaberto. Não apenas pelas pizzas lindas de se ver, mas também pela facilidade com que podem ser feitas. Além das tendências, ele vai encontrar também a tecnologia. Hoje em dia, a pizzaria é aliada também ao equipamentos que acabam melhorando a produção da pizzaria, melhorando a qualidade em si do produto, facilitando até mesmo o trabalho do dia a dia do pizzaiolo. Então, os equipamentos vêm, na verdade, não para substituir a mão de obra, e sim para facilitar o trabalho do pizzaiolo, entregando uma pizza com mais rapidez e qualidade para o cliente. E a paixão pela pizza não tem idade mesmo. Olha só o Pedro, que é um mini pizzaiolo. Pedro, conta para mim, com quantos anos você começou a fazer pizza? Com 5, 6, 7 anos eu comecei. E por quê? O que te chamou a atenção na pizza, além de gostar de comer? Tipo, quando eu comecei a aparecer no canal do meu pai. E seu pai é pizzaiolo também? Sim. E aí você também faz malabarismo. Como você aprendeu? Como é? Com meu pai, meu pai começou a me ensinar e depois eu fui praticando sozinha. Realmente é paixão nacional. Nesta padaria, no centro de São Paulo, olha quantas pizzas ainda no horário do almoço. Hoje está mais barato, aproveitei e comi dois. Porque hoje é dia da pizza. Hoje é dia da pizza, comi dois, dois pedaços. Está mais barato. Há muita produção para atender o paladar exigente dos consumidores. Em torno de 150 pizzas por dia. Os sabores são os mais tradicionais, tem uma saída maior, que é marguerita, portuguesa, franco atupiry, quatro queijos. Os sabores tradicionais têm uma saída maior, né? No geral. O dia da pizza começou a ser celebrado aqui em São Paulo, em 1985, com o objetivo de fomentar o turismo local. Mas a data fez tanto sucesso que passou a ser comemorada no país inteiro. Afinal, quem é que não gosta de uma bela pizza? Ela vai bem tanto no almoço como no jantar. E como hoje é um dia reservado para essa iguaria, eu vou pedir licença para vocês, que agora eu vou comer o meu pedaço. Bom apetite! Tchau!